Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui mostrar o andamento dessa planta aqui, que é uma das plantas mais antigas que eu tenho no viveiro, na verdade é a mais antiga, ela tem um pouquinho mais de 80 anos já, chegou aqui com 78, tá? E muitas vezes a gente faz essa pergunta, como que tá, será aquela planta que o professor falou, mostrou e fez algumas coisas, será que tá viva, será que tá bonita, será que tá se desenvolvendo, né? Então eu trouxe aqui hoje, vou mostrar alguma coisinha que eu fiz nela, pra depois mostrar ela pronta, agora ela já tá legal, já tá aqui com tudo feito, tudo que era pra ser feito, né? E isso é legal, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Como presente de Natal antecipado, pessoal, eu tô colocando já no curso comofazerbonsai.com, você consegue ao entrar lá colocar um cupom NATAL10, tá legal? Então quem quiser já entrar pro nosso curso, pro nosso grupo VIP do WhatsApp, entra lá, na hora de fazer a compra, coloca lá no cupom NATAL10 e vai ganhar um descontão, pra poder entrar no nosso curso, tá legal? Então, antes de mais nada, quem tá vendo, tá gostando, já vai lá dar um like, se inscreve no canal, quem tá inscrito, não esquece de acionar o sininho, porque aqui tem vídeo o tempo todo e é bem legal, tá sempre acompanhando. Vamos lá? Vou dar uma mostrada dessa planta pra vocês agora, como é que foi feito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto